A hora do moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Vai viajar de ônibus? Procure empresas associadas a Abrat e vá seguro! É coronavírus? Isola! A Pitú convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do moção! O que é? A medida toda bosta é pra deixar, ligado! Eu quero ver o estrago! Começando agora o programa Altameng Marromeno! E cê pode participar! Cê manda a sua mensagem, participa do alô do zap e ganha um elogio, só o filé! Participa da pergunta do moção, responde! Cobre também, faz reclamação no Procon do moção! Escuta as fuleiras, tem pegadinha! Mande seu áudio, mande por áudio agora no 85DDD! 9984-6969! E hoje tem mais uma estreia na maior rede de rádio do mundo do Brasil! Sejam bem-vindos todos em Peri, Peri, no meu Piauí! De volta, Peri, Peri! Essa é a minha terra abençoada no meu Piauí! Cidade FM, Cidade FM! Alô, Rodolfo, Valentim, minha potência! Agora, Peri, Peri! Região é aqui na Cidade FM! Sejam bem-vindos! Não saia um tempo sem uma coqueda! Alô, Peri, Peri, como eu gosto de ti! Esse programa é pra quem acordou com desejo de ouvir a frase, deixe que eu pago! Ei, Catra, e quem tiver ouvindo a gente, o exército da fuleiragem, pode filmar o raio, filmar o carro, filmar o fone de ouvido, no oibo, no trabalho, marcar um arroba moção ao vivo no Instagram, na derrota! Com certeza! Marca moção ao vivo e você vai sair no feed do moção! Ei, mais de um milhão de pessoas seguindo e você lá, galera! Marca aí, filme escutando a gente, arroba moção ao vivo e manda aí pra nós! Que sempre que você estiver se achando muito inteligente, se lembra das vezes que você empurrou a porta que tinha escrito PUSH! Zap Zap do Moção! Vamos ver os alô que estão chegando! Manda o céu aí, vai! A baica, chama! Alô, moção! Aqui é Silvio Ronaldo, de União dos Palmares, Alagoa! E toda minha família aqui em União dos Palmares escuta você! Olha isso aqui em União, é topada! Ele quer salvar a vida em praia de nudismo e grande empresário no ramo de maquiagem funda! Olha isso! Olá, Moção! Meu nome é Domingas! Aqui de Teresina, no Piauí! Sou sua fã número um, Moção! Moção, beijo! Tchau, tchau! Que louvo! Fenômeno! Cheirinho na panturrilha! Na panturrilha! Domingas! Domingas, cheia mais do que sonrisão na água! Ela é boa porque é Domingas! Domingas, você é a cobertura de chocolate do meu bolo de cenoura! Olmoção mandou um alô pros cornos aqui de Recife! Em especial pra galera da EFNET Engenharia aqui de Pernambuco, de Recife! Só tem cornos, o dono também é corno! Isso é claro, é claro que é! Quanto mais chefe, mais chifre! O André isso pra ele, o homem mais macio que birnaguinha com requeijão! Tchau, au, 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 Moção! O fenômeno estadual! Alô, meu povo! Ei, cês sabem que eu viajo mais do que a notícia ruim em boca de fofoqueira, não é não? Conheço o Brasil inteiro e dou uma dica pra você! Vai viajar de ônibus? Procure uma empresa regular! Na empresa regular cê tem certeza que o ônibus foi revisado, higienizado, cê tem confiança que o motorista tá preparado pra dirigir aquele veículo e tem a segurança que seus direitos tão garantidos! Pê? Moção, o que cê tá falando isso? Sá por quê? Se você viaja de transporte clandestino e às vezes a empresa parece arrumada, vende em aplicativo, nas redes sociais, aí ó, se lasca! É parado na fiscalização e fica no meio da estrada, pês? Ai, marido! Se você e sua família vão viajar, procure uma empresa que você conhece e tem atendimento em rodoviária! E pra ter certeza se a empresa é séria, veja se ela é associada a Brat! Curção Notícias! Notícias para mudar sua vida! A informação é aqui! Chama, cadraia! Ai, Universidade de Harvard aponta que quem diz eu te amo antes de um mês de namoro está mentindo! Tem gente que diz eu te amo tanto que perco o ar quando te vejo! Isso não é amor não, isso é asma! Mais uma, catraia, ó! Noivo choca convidados de casamento confessando seu amor por outra garota! É por isso que eu digo, casamento não é bom! Isso é fato verdadeiro! Pois o cão não se casou e Jesus morreu solteiro! Moção Responde! Boa tarde Moção! Tô conhecendo uma pessoa, mas ela tá morando muito longe! Como é que eu faço? Peço pra ela vir ficar comigo aqui ou vou até ela? Fia, deixa essa derrota que mora longe pra lá! Arruma um crush desse que mora tão longe que tu tem que depilar o suvato duas vezes só na viagem! Oi! Namore logo com o motorista de aplicativo! Assim ele vai lhe pegar em casa e ainda lhe dá cinco estrelinhas, não é não? É! Com certeza! Agora se tu quer namorar assim com alguém longe, case logo com um astronauta! A Hora do Moção! Biga, filha, tenhoensą! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram Arroba Ceará Express Ofenço um orçamento pelo nosso zap DDD 859 8121 0039 Ceará Express Pra mandar e chegar Chegou Vou ligar lá pra clube Vou dizer o seguinte Ela pode descender a vaquejada O senhor sabe como Aí ela pode descender Ela vai ficar no lugar do boi Vai ter que correr atrás dela e derrubar Alô? Alô, é Clébia? É Clébia, eu tô lhe ligando Porque você é protetora das vaquejadas E gosta de proteger, né? Preger o quê? Os bois das vaquejadas Ah, eu não sei disso não Isso não é que liga não, senhor Aí, dona Clébia, como a senhora pediu, né? Pediu demais pra ficar no lugar dos animais Na hora da vaquejada A gente vai tirar os bois E botar o vaqueiro Pra correr com o cavalo atrás da senhora Mas que conversa que... Não, não Eu vou embilhar a coisa não Que eu... Ah, pede Dona Clébia, deixa a gente medir seu pescoço Pra ver o tamanho do chocalho Pra gente botar Será, meu senhor? Vou fazer um... Que eu não tô... Oxe, tente O vaqueiro pode puxar nos seus cabelos Pode derrubar Puxa no c**** do céu Eu respeito Vai, 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 vai Que eu vou mandar meu filho dar pra ti você, viu? Dona Clébia, a senhora tem bezerro Vou mandar meu filho dar pra ti você Se eu não tô pedindo pra você Pra você ligar isso pra cá Que eu não entendo dessas coisas Mas... Não sabe o que é um vaqueiro Não sabe o que é um vaqueiro Não sabe o que é um vaqueiro É um bote, né? É, vaqueiro, vaqueiro Tá afim de dar uma c****, negu, é? Clébia, vaqueiro, tá aí, tá? Pode tá no c**** da sua mãe Onde é que eu boto o chocalho dela? Boto na na c**** dela Boto lá dentro no cofrinho dela E boto no seu c**** Boto na da mãe, não, viu? Mas boto uma pistola no c**** dela Quanto mais eu c**** Aí, mãe Ih, velho, é doido Eu tô ligado no programa do Moção O fenômeno está no hora Procon do Moção Reclamação, catraia, é agora Cê quer reclamar? Mande por áudio aqui no 85 9984-6969 Vamos ver aí, bronca pra nós resolver Vai, chama Moção, aqui é Daniela do Sítio Agu Zona Rural de Umbuzeiro, na Paraíba A minha reclamação é o seguinte Tem uma colega de classe Que fica mexendo o saco Perguntando Só falando de coisa de doença Só falando de coisa de nojeira De coisa nojeta De coisa desagradável Aí, o que que eu faço Pra me ver livre dessa coisa? Ajuda aí As minhas coisas desagradáveis E essa tua amiga perturba mais Que vizinho com som alto Escutando funk Que é doido Ó, já que tua amiga gosta De ficar falando de doença E coisas desagradáveis Coisa que não presta Manda ela fazer Amigado com o médico Assim, ela pega um atestado E não aparece nunca mais na escola Conteúdo de relevância é aqui, Catraia Ai, é verdade, menino Sonhal que é isento de verdade Ixi Maria, que credibilidade Mostra Mais uma, Catraia Na Bahia, homem foge da polícia E se esconde de baixo Da saia de uma mãe de santo Ixi Maria Se o santo baixar E ela tiver comida carajé Esse homem tá lascado É um suicido Aí sai com as pestana Tudo sabe a pecado Mais uma, Catraia Universidade de Cambridge Revela que número de ateus Vem aumentando no mundo Pode até ser Mas não existe ateu Na hora que um avião Começa a cair E quando a menstruação atrasa Não é não? Chama, chama, chama Daqui a pouquinho tem pegadinha Tem muito mais Não sai daqui não Oi, mas eu tenho um recado pra você Da Pitú Recado importante Esse período que a gente tá passando A Pitú tem um recado pra toda a nossa Nação Pituzera Afinal, mais do que nunca Agora nesse momento A gente tem que ter moderação Quem pode sair Tem que trabalhar Vá Quem pode trabalhar de casa Fica e ajuda A saúde de todo mundo Porque saúde em primeiro lugar É hora de marcar o quê? Com sua turma Marca aí Com a negada Pra conversar pro vídeo Pra bater foto Pra postar foto Com quem você gosta Nas redes sociais Matar saudade Com a ligação E se cuidar Em primeiro lugar Não se esqueça De lavar bem as mãos Com água e sabão Ou usar álcool em gel Se a gente se cuidar Isso tudo vai passar E depois O reencontro Vai ser no bar Todo mundo contando Com você Coronavírus Isola Vamos ver se pegar Será, hein? Você prometeu Vai pagar minhas dívidas Você sabe como Tem muita conta Do senhor Pra pagar A pessoa ganha As suas na Mega Sena Pagar minhas contas E o resto Eu pagar Quando ganha Alô? Ô, ô, ô Nena Obrigado Por tu me ajudar Tu vai pagar quanto, hein? Pagar assim como? Tô me dando Pra agradecer De verdade De coração Muito obrigado Quem tá falando comigo? Na Nena Que tá falando? É o meu nome é esse, hein? Eu não lidei pra você Nena Ontem Você disse que Deus tocou o seu coração Que sei eu pagar Minhas dívidas Que eu não me preocupasse Não, eu não falei Não falei nada disso, não Tu não disse Pra levar minhas contas aí Pra você pagar? Não, você tá sonhando Meu filho Eu digo o cara Que tá no bilhete aqui Diga Ó, tu botou aqui Escreveu Nos corações Botou Não se preocupe, amor Eu vou pagar As suas dívidas Porque você é Pai dos meus filhos Após você Vá pra casa Do satanás E vai tentar o diabo Pra lá Comigo mesmo não, entendeu? Pai, pelo menos não vale Exatamente, Duda Essa mulher não tem Estabilidade norte-americana E é o carniciça Essa casa aí É que ele promete e bebe Alô? Oi, Nene Tu vai pagar Minhas dívidas Quanto? Não, rapaz Tudo de novo Nene Paga o mesmo Minha cerveja Pra eu tomar Com remédio Vá pra casa Da p*** Que lhe pariu Ou então Consiga Ao menos Tira gosto E cinco minutinhos A polícia Tá chegando aí Eu não queria dizer não Mas eu tô Dezendo uma dedada Ai, Nene Ah, tu não é René Isso aí Pô, paga A tua Uma dedada A hora do moção Ei, quer viajar Numa boa Sem pegadinha No meio do caminho Então não se arrisque Em qualquer tipo De transporte não Chama Chama Guanabara Papai Aí cê vai E volta Com todos os Protocolos De segurança E saúde Rapidinho Você pode viajar De Belém Pra todas as capitais Do Nordeste Além de importantes Cidades Como Bacabal Caxias Sobral Juazeiro do Norte Mossoró Campina Grande Queruaru E pra muitos Outros cantos Com ligação Direta Que nem cantiga De grilo Ou então Com conexões Bem rapidinhas E tudo isso Sempre naqueles Ônibus São grandão Bem moderno Com todo conforto Que é a frota Mais novinha Folha do Brasil Papai E pra consultar Lista completa Dos lugares Ou comprar Sua passagem Pode ser no site No aplicativo Ou diretamente Na agência Não troque o certo Pelo duvidoso Então chama Chama Guanabara Que a Guanabara É fenômena Essa É potência Zap Zap do Moção Chama 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 Ô Cacunha É o único quadro Que cê manda aqui Seu áudio Manda aqui Pelo 85DDD 9984-6969 Vai a Cunha aí Dá-lhe Ô moção Aqui é Darlan Rapaz Dá um alô Pra nós aí Tchau Obrigado Puxo no vermelho Faz aquele lariaco Chama Chama Bora Darlan O homem mais Por dentro Que fio dental De Graciane Barbosa Bom dia Moção Aqui é a Daniela De Juquitiba Chama Potência Chama Minha potência Dani Você é a vitamina C Que curou a gripe De Vete Sangalo Moção Manda aí um alô Aqui pra Boivéi Santa Luzina Paraíba É aqui No bar do Boivéi Bar do Boivéi Antes foi Do que sem nariz Ele quer o chá De Rumam Que curou a garganta De Roberto Scar Chama 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 Minha príncipa A mulher mais perigosa Que de ligar Chuveiro elétrico De pé descalço Não é perigoso Não é não No Brasil É só moção Fica 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 Chama Chama Na grande Papai Sim Ei Diga esse herói Estude Porque até queimadura Tem o terceiro grau Ele foi lá em queimadura Um bichinho quente Agora eu vou tomar meu maratá Agora Cafézinho maratá Pra se animar Todo dia eu tenho que ter maratá Aquele cheirinho de café Aqui quando a Bebel passa o café Aquele cheirinho gostoso Melhor que há Em casa também é o melhor que há O café Aquele cheirinho de café Você se anima Você se acorda O intervalo Depois do almoço Com as amigas Conversando Todo dia tem que ter aquele cafezinho Cafezinho é maratá Toda linha completa Mais completa Que é maratá Que é tradicional Superior Descafeinado Linha completa maratá Produzida com os melhores grãos Você já sabe O mais selecionado Processo de cultivo E produção O melhor é maratá Café maratá O melhor café que é E agora o Brasil Para eu vou ligar agora Pra Pauliana Pauliana Liga lá Vou ligar lá a Pauliana Eu vou dizer que ela se inscreveu Pra ser guitarrista Da banda Calypso Minha amor É Pauliana Mas é o seguinte Eu vou ligar Ela tem a jureira Vesmelhona Aí chamam ela Carne viva Diz que ela Pega Será hein Alô 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 Quem fala Quem tá falando É Pedro Quem tá falando Essa ligação Foi pra casa De quem você fez É pra casa De Pauliana Ela que tá falando Isso Pauliana Porque eu tenho aqui Um teste Pra você fazer E a gente Queria marcar Quando é que Você pode viajar Pra fazer o teste Aqui na banda De uma banda Sim De uma banda Que você não deu seu nome Pra ser guitarrista Não Mas eu não dei nome Pra tocar em banda não Querido Não Meu filho Tô fora Mas seu nome É Pauliana Porque tá aqui As passagens Já compradas No seu nome Isso Meu nome Só é esse Mas pra mim Viajar Pra tocar em banda Meu filho Eu sou uma coroa Não me interessa Essas coisas não Pauliana Eu sou empresário Da banda No Oriente Médio Dubai Abu Dhabi Eu não tô Brincadeira não O carro da banda Vai já encostar Aí Pauli Pega Você vai dizer assim Tu ganha Num carro O carro vai chegar Em tua porta Fica com essas brincadeirinhas Com essas gracinhas Ai Pô Então Você não vai mais Tocar na banda Não Você vai cantar Aqui na churrascaria Porque seu apelido Não é carne viva Não é? Mas toca sua mãe Aquela piranha Carne viva Oh viado Oh viado Pireira um peixe Ali não É. Que conja É. Ponga Ô. Ponga Ô. 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 É uma miséria, você liga pra casa dos homens, eu tô cheio de onda! Se eu vim aqui ao Facebook, tem que dar o c**** arrumado! Tô casado, não luta, mas pra mim não, se oferece. Tô casado, também dá o c****! Seu marido é acostumado, é? Você não quer bagunça? Vamos bagunçar! Tome no c****! Oh porro bruto! Imaginarinho! Eu continuo a chuleiragem lá no chate, por aqui! É um ca, é um ba, é um oncio! Ca, é um oncio! Tchau, encounter! Vai, 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 vai! Tchau, tchau Tchau